Bom pessoal, eu estou com o meu irmão aqui, está me visitando aqui na Flórida Eu vou mostrar para ele como que zera o Red Dot, acabei de instalar o Red Dot no fuzil Vocês vão ver que não precisa ter nenhuma experiência, você já zerou algum Red Dot alguma vez? Nunca zerou, vocês vão ver que é muito rápido, vocês vão acompanhar o passo a passo Sem muita técnica, nada, na prática Acabei de colocar o alvo aqui, vocês vão acompanhar zerando o 5, 5, 6 45 metros, 50 jadas, para esticar o tiro até 200, vamos lá Agora vamos tentar jogar 60 jadas Pessoal, a primeira coisa que eu recomendo para vocês Coloque o alvo na distância próxima, para você atirar e identificar no papelão onde vai pegar No caso eu estou com o papelão grande, então a gente vai ver pegar lá Segundo passo, o brilho do Red Dot diminui ao máximo, porque você quer dar um tiro preciso Então coloca lá, vai ao pontinho, puxa o gatilho com calma, destrava a arma Pega o alvo aí de baixo De baixo, na manha Diminui o brilho o máximo que der, o máximo, o máximo que der Dá mais um ou dois tiros Manda mais um Beleza, trava a arma Por que pessoal, dois, três tiros, para atirar a média A gente vai lá ver agora o que aconteceu, vamos lá Pessoal, verifica aqui, aqui tem dois tiros, ele deu três, dois tiros e um aqui Esse aqui desconsidera, porque a maioria foi aqui Então, o que vocês vão fazer? Pega a fita métrica pessoal, leva a fita métrica Olha a distância que vai daqui, vamos lá De altura, está bom, está bem na linha do alvo Dá para melhorar? Óbvio que dá Então vamos lá, daqui até o centro Cinco centímetros Pessoal, vamos lá, a conta rápida Um moa Lembra, sempre em cem jardas Ou seja, noventa e um metros É igual a dois vírgula meia cinco Como eu estou na metade do caminho, esse um moa Em cinquenta jardas, ou seja, quarenta e cinco metros É metade disso, um vírgula três Cada clique Como esse equipamento é de meio moa Ou seja, meio moa, que é metade disso Vai dar quanto? Em cinquenta jardas Quarenta e cinco metros é igual a zero vírgula seis milímetros Cada clique Aqui deu quanto? Cinco Então vocês vão ter que pegar pessoal Essa distância aqui, até aqui Deu cinco centímetros Eu vou ter que dividir por cada clique É zero vírgula seis milímetros O clique de elevação é na parte superior Aqui, reparem, como já falei em vídeos anteriores Olha a tampa aqui A tampa, ela tem a regulagem up e right Tá vendo? Então vocês vão colocar aqui Coloca a tampinha aqui Usa ela como se fosse uma chave de fenda E na lateral É de lateralidade Para a direita Olha a setinha para a direita A ponta apontando Geralmente é para trás Pegou um pouco embaixo Se quiser dar dois cliques para cima Pode dar dois cliques para cima Você vai ver que o tiro vai pegar Usa a tampa Pronto Tá bom, vai lá Dá o tiro Tem mais dois tiros Trava a arma Vamos lá ver Bateu Tá bom, é isso daí Vocês perceberam Que não tem segredo Tudo é matemática Vai dar essa mexida no cano lá Vai Dois, três tiros Vocês vão conseguir ver o resultado Calcula Se perdeu nas contas Não tem problema nenhum Dá dez cliques Passou muito Volta Passou o dobro Volta cinco O tiro vai pegar Tá bom, pessoal? Olha aí Nunca zerou Vocês puderem observar Muita gente acaba O Maurício tem experiência Por isso que é fácil falar Tá aqui Nunca zerou o meu irmão Deu cinco, seis tiros Zerou o equipamento Tá bom? Valeu E até o próximo vídeo